Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui mais uma vez para jogar Roblox aqui no Adote-me. Estou com a minha filha, se apresente filha. Oi gente. Então é isso aí, solta a abertura produção. Então vamos começar. Deixa eu sentar. Então vamos. Ai Mari. Ai Mari. Mari, você está... Nossa Mari. Mari, foi que houve? Ai Mari ficou todo desgovernado. Vamos pegar outra coisa Mari? Vamos? Isso, vamos sentar. Sim, vamos. Então gente, esses doces que eu tenho aqui, eu não consegui, eu consegui através de Robux, com compra, comprando. Mas agora a gente vai tentar arrecadar mais do Rossis, para poder comprar alguns pets do Halloween, porque só falta dois dias para terminar o evento. É isso aí. Vamos. Então, então, vamos... Ai, 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 já vai começar. Qual que você foi? Ai, 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 ai não, meu Deus do céu. Eita. Vamos, vamos. Eu recusei, foi? Eu recusei a abóbora. Ai, que louca. Eu acho que eu recusei. Ah, recusei, viu? Acabou. Recusou. Eu recusei. Vamos esperar para o próximo. Isso. É, Mari. Você está onde, Mari? Espera aí. Bora aguardar a próxima. Isso. Agora vamos... Sair daqui, porque não tem nada aqui. Vamos, vamos. Vamos. Aguardo um pouco, Mari. Ai, Mari. Ai, Mari. Vou parar o meu carro. Vamos, vamos. Ai. Cadê o... Ai, cadê o... Ah, sim. Senta. Eu sentei atrás. Eu queria sentar na frente. O servidor está bem vazio. É isso. O servidor está muito vazio. Vamos cuidar de algum pet, Mari? Uhum. Vai pegar a banana móvel? Uhum. É, eu preciso também sair, né? Então, vamos. Você está com o seu pet, né? Uhum. Então. Quer tentar fazer umas troquinhas agora? Vamos tentar. Pega o cérebro. Deixa eu pegar aqui. Olha aí a confusão. Olha aí a confusão. Eu acho que eu vou sentar nele. Não, é próximo. Eu vou montar. Mari? Uhum. Está onde? Aqui. Eu estou do lado contrário do seu. Ai, como... Vou derrubar. Eu adoro esse jogo. Olha aqui. Olha a solicitação. Vamos lá. Assim. Vamos ver o que o Miguel está pedindo. Uma kit. Só uma kitsune não vale, né? É. É que o... É, só uma... Porque uma kitsune ainda está no jogo. Apesar que o cérebro também está no jogo. Mas é novo. Isso. Então não vale. O meu tem três cabeças. E você, Mari? Eu estou com um gaste. Bani. Olha você aqui. É isso? Você está aqui atrás? Me oferecer um grifo golden pelo gaste. Eu acho que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não aceito. Qual, Mari? Mas isso aí é legendário? É. Mas o gaste banho não. Não sei. Estou em dúvida. Acho que não vou aceitar. Não. Ainda pense. Pense um pouco. Porque depois você fica naquela dúvida. Ah, eu troquei. Eu troquei. E agora o que é que eu posso? Agora essa... Vamos ver. O que é que ela está pedindo? O que ela está oferecendo, né? É. Um bate? Um macaco? E o carro? Um carro? Não, não, não. Uma tiara? Não, não. Não, Mari. Não. Não, o meu é... Porque ele ficou com Robux, né? É. Ai, que coisa mais linda ainda recém-nascido, Mari. É porque você não cuidou dele. Ai, eu vou cuidar bastante pra ficar... Cresce. Ó, esse outro. Não é igual o nosso? É. Então. Esse carro aqui, Mari. Aceita. Acho que era do... Bate. Não. Bate. Por um só, não. Que coisa. Mas tem bastante, né, Mari? Olha. Tá vindo bastante. Olha, o meu menino. Comis do novo. Nossa, Mari. Mari, Mari. Bastante solicitação, né? Pedido de troca. É esse... Uma carruagem. O que você já tem, né? Ela é legendária, né, Mari? Mas acho que a carruagem não, não vale pelos séculos. Então, não aceito. Então, não aceito. E você, Mari? Olha, esse aqui seria uma boa oferta. É. Então, ele... Eu preciso dormir. Então, eu vamos... Vem cuidar dele. Vamos cuidar? Uhum. Então, vamos lá. Vai pra casa? Ou pra escola? Calma aí. Cadê meu... Cadê meu... Cadê meu... Você tá onde, Mari? Na escola. Pode entrar? Isso daí não é a escola. Então, vamos lá. A escola tá do seu lado. É aqui? Não. É do outro lado. Vamos pra escola. Você já tá lá? Eu já tô de pé. Uhum. Eita. Ele falou que quer o quê? Dormir, né? Eita, já tá tudo ocupado. Você tá... Você tá... Ah, esse daqui, Mari. Vou colocar ele... Pra dormir. Então, ele tá sonolento. Ele é recém-nascido. Certo. Aqui tem uma caminha. Uhum. Ah, aqui o santo coelho. É o seu? Acho que ele já dormiu, né? Já, agora... Vamos ver se já começou os jogos. Agora vamos... Pegar. Eu adoro fazer isso, viu? Andar com os bichinhos. Então, vamos... Você já saiu? Uhum. Então... Ó, você aqui. Vem. Aqui. Então, deixa eu sentar. Vou negar aqui, viu, Mari? Tá. Ai, meu Deus. Tu ia embora sem mim, né, Mari? Não. Ah, Mari, não. Quem vai sentar só é o... É, lógico que é eu. Porque eu sento com o meu... Meu petzinho, né? Pode sair. Pula. Cadê o meu petzinho? Você pegou o seu? Cadê o... Cadê o meu? Tá no carro. Eu esqueci. Ai, meu Deus do céu. Que confusão. Cadê o carro, Mari? Ali. Eita. Vou encarar rapidinho aqui. Ô, peraí. Não tô conseguindo pegar o meu pet. Não peguei. Sai daí. Ah, tá. Você foi embora? Já vou voltar. Vou dar de pegue. Você guardou o seu veículo? Não. Então. Ai, uma bicicleta aqui, ó. Ai, você tá com a banana móvel? Não, né? Ah, então. Vamos fazer uma ação boa. Eu tô no hot spring. Primavera quente. Você tá no primavera quente? Então, eu vou até lá. Ah, é, velho. E a mão não voltar. Então, vamos lá. Eita. Eita. Eu tô empolgada esses pets, né? Você tá indo aonde, Mari? O lugar não. O que você acha da gente mudar de server e comprar uma batbox pra ver o que eles trocam pro batbox? Vamos? Então, galera. Então, galera. Eu vou mudar de servidor. Daqui a pouco, a gente retorna. Então, gente. A minha filha não conseguiu entrar. Mas, eu tô indo no shopping. Pra comprar a batbox pra ver quanto o pessoal oferece por ela. Então, vamos com a gente. Então, eu já estou aqui, né? E vou comprar. Então, o valor. Vou pagar. Então. Vamos lá. Vamos? Não, não é pra abrir, não. Se a senhora é clicar, a senhora é abrir. Então, vamos lá. E a minha filha aqui está me orientando também. Ela tá aqui do meu lado, tá? Então, é licença. Então, já foi enviado, né? Aceita. Ok. Vamos ver. Vamos ver quanto... O que é isso? Ai, o que é isso, gente? Gocard. O que é isso? Será que isso é bom? Eu não sei, não. E... Eu acho que eu vou negar. Eita, ele tava... Hã? Ele tava adicionando mais. Ah, eu fiz besteira, né? Talvez, né? Mas vamos. Tem muita gente no server, então dá pra trocar pra uma coisa bem bacana. Gente. Tem muita... Tá muito cheio o server. E eu tô saindo. Aí, pera. Eu tô saindo. Pronto. Agora vamos... Ai... Nossa, bastante. Gente. Vamos ver, Mari. Quanto vai oferecer. Vamos ver se perde alguma coisa, né? Isso. Mas eu não vou também trocar por qualquer coisa, né? Então, vamos ver a oferta. Quero ver a oferta. Que o server tá cheio hoje. Muito cheio. Manda a oferta pra alguém que você gostou do pet. Então, esse daqui, ó. Eita, meu Deus. Só abri. Abriu? Ah, não. Ufa. Abri. Ai. Abriu, mãe. Abriu já. Cadê ele? Aqui, ó. Ah, mas pelo menos foi um batido. Esse aqui? Não. Esse? Óbvio que não vai. Sai. Opa, mãe, Nico. Deixa eu ver aqui. Gente, acabou que fez alguma coisa errada aqui. A gente vai ter que comprar outra caixinha pra ver o que que oferece. Isso. Vamos ver se oferece alguma coisa por esse daí, né? É, então. Vamos aguardar, Mari. Pra ver se... Pra ver se o pessoal aqui, eles oferecem alguma coisa. Pede pedido pra alguém, mãe. Então, eu vou fazer o pedido. É só clicar nas pessoas. Então, eu vou clicar aqui em qualquer pessoa. Mas é muita gente, gente. O serviço tá... Gente. Ai. Comércio. Ai, peraí. Toda confunda. Ai, tô toda... Ah, isso aí. Vamos lá. Vamos ver quanto é que oferece pelo meu pet. Meu pet recém-nascido, gente. Ninguém tá oferecendo, Mari. Ah, eu acho que... Mari, eu acredito que eu vou ter que ir lá, voltar e comprar outro. Cera. Com certeza. Olha a multidão de gente. Vai pro meio. Eu vou... Eu vou... Vou pro meio. Vamos, gente. Fala pro meio e a senhora sai. Tô bem no meio aqui. Vou ficar próximo dessa aqui. Ah, tá. Uau. Ele nem esperou adicionar. Ai, que chato, gente. O pai vai mandando oferta. É, vou mandar oferta a essa aqui, ó. Vamos lá. Aí, esse aqui. Não é no pet que clica nele. O menino. Então, vamos clicar no comércio. Vamos ver se ele quer. Oferta. Eu vou ofertar. Ai, que tudo. Oferto esse? Uhum. Será que ele vai querer, Mari? Que não. Ai, Mari recusou. É óbvio, né? É óbvio que vai recusar. Agora, esse aqui. Já pedi oferta. Nesse aqui não, né? Ai, pera. Eu não sei se o batizinho normal tá falando alguma coisa, não. Ai, o pessoal não quer nem olhar o meu... O meu batizinho. Agora vamos. Nenhuma oferta no momento, gente. Nenhuma oferta. Ela vai querer de graça. É uma bola, aliás. É um ovo. É um ovo próximo. Um ovo. Não, não, gente. Confusão. Quer dar muito pouco. Não. Também não é assim, não, né? Vamos lá. Vamos oferecer comércio a esse. Vamos ver. Vamos ver. Ai. Não. Eu vou querer dar isso aqui. Trocar. Não dá, né? É um túmulo. Vale muito. Vale muito? Eu acho que vale. Eu acho que é negócio de túmulo. Agora... Agora eu vou andar um pouco. Ó, essa menina aqui. Vamos lá fazer comércio com ela. Oferece o cérebro. Eita, ela não quer comércio. Ai, eu vou pedir a quem comércio mais. Deixa eu ver. Comércio de novo. Pedindo esse dragão dela. Vamos, meu amor. Pedra, hein? Vamos essa lourinha aqui. Vamos. Ai. Vamos ver o que ela vai querer. Olha o macaco. Macaco, né? A unha já tirou. É. Ai, ai. E agora, hein? Vai ter que comprar outra caixinha, mãe. Ai, meu Deus. Meu Deus. Novamente. Ó, o macaco. De novo, eu não sei se vale. Será que vale? Ela aceita ou não? Recusou. Tu ia aceitar? Eu não ia aceitar, não. É porque eu gosto do meu. Meu porquê eu gosto do meu. Eu vou comprar outro. Então, vai. Então, eu já cheguei aqui. Vou comprar mais um. Vou comprar mais um. É, pra ver, né? É, quanto... As pessoas vão oferecer por ela. Então, mais uma vez. Vamos lá. Eu acho melhor a senhora guardar essa caixa. E quando a senhora ofereça pra alguém, a senhora coloca. Porque senão a senhora vai abrir. É. Porque... Então... Não dá pra clicar aqui, não. Então, eu guardei, né? É sério. Eu guardei meu... Senão eu vou terminar abrindo sem querer. Então... Vamos pra o meio. Começou o minigame. Vai. Então, começou. Eu vou pra o minigame. O que você tá fazendo para ele agora? Eu vou lutar, né? É... Eu não consegui matar aquele desse jeito. Ai... 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 Nossa... Nossa... Assim é ruim, gente. Ai... Vamos, vamos. Sim. Eita... Vamos... Vamos aqui, velho. Tô procurando. Olha ele, olha ele. Vamos. Pula, pula. Ih! Ih! Nossa! E congelou, será? Congelou? Ai... O braço é o vento desse jeito. Ah! Congelante. Eita... Tem tantas pessoas profissionais que eu não consegui nem um pouquinho, nem oitenta. E só até o vento. Tá cheio aqui, velho. Agora esse outro. mede. Ai... Ah, meu Deus. Ai... Ai... Meu Deus. Ai, meu Deus. Isso é... só muito pouco né é mas eu tentei né muita gente agora eu vou oferecer e vamos ver se eu consigo fazer uma troca nenhuma nossa só o ovo fóssil não tá o servidor tá cheio muito muito cheio tem que oferecer mas tem que oferecer pra todo mundo e eu tô oferecendo mas o pessoal eu não tá nossa eu acho que ela vai tirar nossa mostrando será gente aí fala sério eu acho que Ela tá querendo mostrar que tem bastante. É óbvio. Ai, é lógico. Não tem nem como, né, Mari? Ela quer... Vai indo também. Só andar aqui. Pronto, peraí. Tem um dos mic aqui. Então, vamos fazer comércio com ele. Tenta fazer comércio com outras pessoas. Essa menina aqui, não sei o nome dela, tenta fazer o comércio com ela. Vou oferecer o... Esse. E aquele. E o mascote. Vamos lá. Ela já tem. Ah, então. Negar, né? Uhum. Agora, aqui, ó. Uma tartaruga. Nossa, essa... Tartaruguinha. Cadê? Esse daqui. Não sei se ela vai aceitar, né? Tem que ir rápido, mano. Senão o pessoal tira. Não vale. Não. Cadê aquele menino do grifo? Eu acho que ele tá no meio. Aqui, ó. Eu acho que é aqui. Não, né? Não, essa não, né? Ah, peraí. Será que é esse menino? Ai. É um gato, né? É um FR. Não é ruim, não, mas... Aceita? Eu acho que eu só aceitaria por isso. Ah, ela tirou. Esse aqui. Ah, que lindo esse aqui. Pega o céu pra você. Vê o que oferece por ele. Cadê ele? Uhum. Pronto. Agora, pode ir. Vou tentar trocar com essa moça aqui. Fazer comércio aqui com essa. Nossa, olha. Muito. Tá lotado aqui. Lotado. Vamos tentar aqui. Comece aqui. Aqui. Meu Deus. Já tirou. Servidor de rico esse aqui. É. Vamos... Aqui. Não. Aqui. Ah, isso aí não vai dar. Não? É um frost mega. Não sei, mas pode trocar toda outra coisa, né? Ela tá trocando com outra pessoa. Vamos tentar com essa. É a do coroa. É? Uhum. Uhum. Vamos tentar com essa aqui. Por que não? É que a gente tá tentando trocar só perto do Halloween, entendeu, gente? Isso. E o pessoal não tá dando muita coisa por ele, não. É verdade, viu? É... Vamos. Aceita. Tô querendo muito. Com essa daqui. Vem com essa. Eles não querem. Brincadeira, né? Aquela tá colocando um rato grande pelo céu. Não. Não acontece. Pelo amor de Deus. Não, não vale a pena, né? Nossa Senhora. Ai. Esse sim, viu? Esse é valendo. Uhum. É, gente. Vamos tentar aqui mais uma vez. Pra gente poder terminar o vídeo. Porque não tá rolando, né? Não tá rolando nenhuma troca. É... É lógico que... Eles... Tá colocando coisas... É... Muito abaixo do que vale o meu pet, né? Então, não tem como. Nós vamos tentar mais uma vez. E aí, mãe? Vamos... Esse aqui. Fazer começo. Não. Sério. Isso, mas... Uma tentativa. Mas... Então... Tô correndo atrás das abóboras, né? Mas eu não tô correndo atrás das abóboras. Tô tentando achar as abóboras. Vamos lá. Então, tô aqui... É... Pegando aqui as abóboras. Tô dando até voar. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, gente. Mais um pouco. Gente, você tem que ver como é que minha mãe grava. Como é que minha mãe joga. Eu jogo muito. Não. Ela mexe o celular pro canto que ela vai. Meu Deus. Ai... É horrível. Eu vou finalizar o jogo. Que a minha filha não conseguiu entrar no jogo pra jogar comigo. Ela só tá aqui do meu lado. Então, é isso aí. Por hoje, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Que vai ficar aqui na descrição do vídeo. E... Ajuda aí. Siga no Roblox também, né? E me siga aqui no Roblox. Vai ser um prazer. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de todos. E... Fui!